Queridos amigos e irmãos, estamos ainda vislumbrados diante da manifestação de amor e de carinho que o nosso povo manifestou à Nossa Senhora de Nazaré. Ela continua atraindo e encantando tantos e tantos irmãos. A fé se renova, o desejo de continuar a amar e servir o Senhor se renova. E depois de uma festa dessa, nós devemos retomar a nossa caminhada com entusiasmo, tendo diante de nós o compromisso de testemunhar a nossa fé para todos os irmãos que encontramos na nossa vida. No próximo domingo, celebramos o Dia Mundial das Missões, um momento tão importante e nós queremos aproveitar da mensagem do Papa para poder refletir sobre a alegria de Jesus e a alegria própria dos discípulos missionários de Jesus. O Papa diz que ainda hoje há tanta gente que não conhece Jesus Cristo. Por isso, continua a revestir-se de grande urgência a missão que deve chegar a todos os povos, na qual são chamados a participar todos os membros da Igreja, pois esta é por sua natureza missionária. A Igreja, diz o Papa, nasceu em saída. O Dia Mundial das Missões, que celebramos no próximo domingo, é um momento privilegiado para nós podermos nos comprometer com a oração e com gestos concretos de solidariedade no apoio às igrejas jovens dos territórios de missão. O Dia Mundial das Missões é uma ocorrência permeada de graça e alegria. De graça, porque o Espírito Santo enviado pelo Pai dá sabedoria e fortaleza a quantos são dóceis à sua ação. Momento de alegria, porque Jesus Cristo, Filho do Pai, enviado a evangelizar o mundo, sustenta e acompanha a nossa obra missionária. É justamente sobre a alegria de Jesus e dos discípulos missionários que o Papa propõe um ícone bíblico que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 21 a 23. Narra o evangelista Lucas que o Senhor enviou dois a dois os setenta e dos discípulos a anunciar nas cidades e aldeias que o reino de Deus estava próximo, preparando assim as pessoas para o encontro com Jesus. Cumprida esta missão de anúncio, os discípulos regressaram cheios de alegria. A alegria é um traço dominante desta primeira e inesquecível experiência missionária. Nesse mesmo instante, Jesus estremeceu de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse Voltando-se depois para os discípulos, disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que estáis vendo. As cenas apresentadas por Lucas são três. Primeiro, Jesus falou aos discípulos. Depois, dirigiu-se ao Pai, para voltar de novo a falar com eles. Jesus quer tornar os discípulos participantes da sua alegria, que era diferente e superior àquela que tinham acabado de experimentar. Os discípulos estavam cheios de alegria, entusiasmados com o poder de libertar as pessoas dos demônios. Jesus, porém, recomendou-lhes que não se alegrassem tanto pelo poder recebido, como, sobretudo, pelo amor alcançado, ou seja, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Com efeito, fora-lhes concedida a experiência do amor de Deus e também a possibilidade de partilhá-lo. E esta experiência dos discípulos é motivo de jubilosa gratidão para o coração de Jesus. Lucas viu este júbilo numa perspectiva de comunhão trinitária. Jesus estremeceu de alegria sob a ação do Espírito Santo, dirigindo-se ao Pai e bendizendo. Este momento de íntimo júbilo brota do amor profundo que Jesus sente como Filho por seu Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeu estas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelou aos pequeninos. Deus escondeu e revelou. Mas nesta oração de louvor, é sobretudo a revelação que se põe em realce. O que foi que Deus revelou e escondeu? Os mistérios do seu reino, a consolidação da soberania divina de Jesus e a vitória sobre Satanás. Deus escondeu tudo isto àqueles que se sentem demasiado cheios de si e pretendem saber já tudo. De certo modo, estão cegos pela própria presunção e não deixam espaço a Deus. Pode-se facilmente pensar em alguns contemporâneos de Jesus que Ele várias vezes advertiu, mas trata-se de um perigo que perdura sempre e que tem a ver conosco também. Ao passo que os pequeninos são os humildes, os simples, os pobres, os marginalizados, os que não têm voz, os cansados e oprimidos, que Jesus declarou felizes. Podemos facilmente pensar em Maria, em José, nos pescadores da Galileia, nos discípulos chamados ao longo da estrada durante a sua pregação. Sim, Pai, porque assim foi do Teu agrado. Esta frase de Jesus deve ser entendida como referida à sua exultação no interior, querendo o Teu agrado significar o plano salvífico e benevolente do Pai. No contexto desta bondade divina, Jesus exultou porque o Pai decidiu amar os homens com o mesmo amor que tem pelo Filho. Além disso, Lucas faz-nos pensar numa exultação idêntica, a exultação de Maria. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Estamos perante a boa notícia que conduz à salvação. Elevemos a Maria a nossa oração. Virgem e Mãe Maria, Vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo da Vida na profundidade da Vossa fé humilde, totalmente entregue ao Eterno, ajudai-nos a dizer o nosso sim perante a urgência, mais imperiosa do que nunca, de fazer ressoar a boa nova de Jesus. Vós, cheia da presença de Cristo, levastes a alegria a João, o Batista, fazendo exultar no seio de sua mãe. Vós, estremecendo de alegria, cantastes as maravilhas do Senhor. Vós, que permaneceste firme diante da cruz, com uma fé inabalável, e recebestes a jubilosa da consolação da ressurreição, reunistes os discípulos à espera do Espírito, para que nascesse a Igreja Evangelizadora. Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados, para levar a todos o Evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos, para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. E Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.